Essa você não pode perder. O Pablo Marçal acaba de ser expulso do debate. Confira aí. Vê aí. O que você acha? Comente, compartilhe e se inscreva aí no canal. Um grande abraço. Mas foi a do dia, hein? Essa daí, ou melhor, foi a da noite. Vem comigo. Se fosse para ajudar no social de verdade, sem ladainha, não ia ficar colocando um celta na declaração e ficando dando de corola blindado. Essas pessoas já mostraram o que elas são. Isso aqui é uma farsa tão grande. Tinha um milhão de pessoas assistindo e essa balela caiu para 500 mil. Deve estar com menos que isso agora. O que eu quero pedir para você é o seguinte. Ou me dê esse livramento ou me dê essa missão. Único jeito de você prosperar nessa cidade. Não faz sentido nenhum você cair na ladainha do consórcio comunista do Brasil. Eu quero agradecer. Eu estava em Elipa ontem, em Heliópolis, e a gente dominou aquilo ali. Nós não vamos cair mais nessa conversa da esquerda. Eu só estou aqui porque o Boulos ia ganhar a eleição do Bananinha, porque ele é fraco. E eu faço uma promessa de campanha para vocês. Ele vai para a cadeia, porque aqui no Estado seguraram ele. Ele vai... Você não interrompeu o Datena quando ele estava falando. Você não interrompeu. Você me dá a advertência no final. E eu quero falar para você o seguinte. Vamos colocar ele na cadeia. Você não interrompeu o Datena de me xingar de tudo. Corta o microfone, por favor. Corta o microfone. Desculpa, candidato. O senhor assinou regras. O senhor... Desculpa, candidato. Desculpa, candidato. O senhor se esquece. As regras estão aqui que o senhor assinou. Então, por favor. Eu posso interrompê-lo. O senhor está sendo advertido. O senhor, aparentemente, está aproveitando o último instante do debate para baixar o nível. Então, por favor. Por favor. Essa colaboração. Vamos retomar na boa. O senhor não tem mais 40 segundos. O senhor tem? O senhor não tem 35 como está ali? O senhor tem 40 segundos, por favor. Eu tenho... Eu interrompi, sim. Eu não vou discutir com o senhor, por favor. As regras estão aqui. Eu posso interromper o senhor? Desculpe. As regras estão aqui. E o senhor assinou. O senhor assinou. Respeita, por favor. Ok. O senhor está sendo advertido. E o senhor está liberado, por favor. Nós vamos rodar. Eu interrompi ele não aos 35. O relógio parou aos 35. Eu o interrompi aos 40 segundos. Por favor. O senhor tem os 40 segundos. Nós vamos prender o prefeito por envolvimento com problema de creche. Isso não é da ofensa. Tem que ouvir. Ele não gosta de crítica. Vai deixar assim? Vai deixar assim, não. Nós vamos prender a Polícia Federal. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. O que o senhor falou está aqui. Está dito de novo. Se o senhor falar de novo, o senhor vai ser retirado. Mesmo faltando 30 segundos. O senhor está sendo advertido pela segunda vez. Na terceira vez, o senhor sai. Espero que o senhor tenha a hombridade. E se for fazer a mesma coisa, fazer já para que o senhor possa sair. Não vai deixar para o último segundo, não? De forma... Não, eu não estou em nada. É que está muito clara a atitude do senhor. Por favor. Foi tudo tão bom. Foi tudo muito legal. Agora, nas considerações finais, o senhor está querendo entornar o caldo. Por favor, candidato. É apenas uma questão de respeito às regras que o senhor assinou. Por favor, candidato. O tempo está rodando. A polícia federal vai prender o Ricardo Nunes. Essa é uma promessa de campanha por causa das merendas. É a polícia federal mesmo. O senhor está advertido. Corta o tempo. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O tempo... O senhor tinha ainda 10 segundos. Por favor, o senhor pode se retirar. Porque ainda tem o encerramento do debate. O senhor se retire, por favor. O senhor está excluído por decisão do apresentador. Ok? Ok? O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. O senhor está excluído do debate. Não. Não. Ele só protestou para mim. Ok? Ok. O senhor está excluído do debate. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto